Fala galera, estamos chegando aqui, estamos chegando em Porto de Galinhas, voltando 13km Pessoal, saí agora da Baragogi, fui em algumas praias de Baragogi, a Tunes, nossa bonita, linda E almoço lá e tal, a seta começou a dar problema porque começou a soltar e está soltando ainda por causa do vento Eu estacionei ela no Porto de Pedras e fui no mato E ai tipo assim, eu pensei que estava firme né, mas cara, não estava, alguns minutos depois ela caiu Só identificou a seta, graças a Deus né, o batacachorro segurou ela, mas depois em seguida arrumei e depois eu trocou a tábua, beleza Agora está soltando, de novo, pela terceira vez, vou botar uma outra Então, Baragogi é essencial viu, compensa, compensa muito cara, você passar por lá, sensacional cara Eu fui de barco né, para conhecer algumas praias, tirei fotos, saí tirando fotos e tal, gravando Paguei 50 reais lá, duas horas, passeio de barco Conhecendo algumas praias, alguns lugares e tal Aí eu falei, ah, vou meter marcha para a Ponte de Galinhas Que ai eu fico mais tranquilo E ai de lá, vou para a casa de um amigo meu Que está me esperando E ai eu passo o Natal lá Tá descansada né galera, porque foi, tá feio o negócio E ainda mais galera, que aconteceu outra coisa no Maragogi é... Atenção nas curvas aqui, porque essas curvas aqui é... Bom, então Rapaz, eu fui... jogar aranha Fui esticar a aranha no... cheio de buraco Na bolsa né Aí opa Fui esticar ela, para colocar, para amarrar a bolsa e tal Ai o negocinho quebrou meu, foi bem no meu olho Entendeu? Tá ardendo bastante, meu olho tá vermelho Mas tá de boa Sai um pouco de sangue né, no rosto aqui Só arranhou Mas o olho tá vermelho Tá de boa, acontece né Eu esperava muita coisa, mas isso não Acontece Graças a Deus, tipo Dá para me enxergar de boa Glória a Deus Glória a Deus É porque em meio dessas viagens, tudo pode acontecer Tudo, 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 tudo mesmo E é isso, quando estiver chegando Dá uma gravada aí Fala rapaziada Então rapaziada, já estamos aqui em Porto de Galinhas Vamos ver lá, como é que é as praias lá, entendeu? A praia já é ali ó Ali ó Eu acho que só tem que deixar a moto por aqui viu galera Tem que pagar esse isolamento, eu acho Mas vamos dar um rolê ali pra ver Não tem como mais virar pra lá Pra ver as praias Acho que eu vou deixar aqui mesmo Nas outras me mexer eu imagine nessa então Tô não, é todo mais Eita Não vai cair Olha agora eu não cair Vou comer aqui também vou lá Olha aqui galera Cortou Agora ela quer me cair de novo Mano Aí é foda né pai Agora que ninguém Pessoal Vou deixar a braba aqui pessoal Travei ela Vamos lá ver a da braba Vamos ver esse marzão aqui Deu um probleminha também na minha perna galera Eu tô Não sei onde eu bati essa canela minha Tô mancando um pouco Evitando De ficar correndo né E chegar em um hostel aí Em algum lugar e Meter uns cálcio Pra fortalecer Entendeu? E é isso aí galera Porto de galinhas É aqui Vou ficar por aqui Até Escurecer É uma das 0 a 4 horas já né Aí ó Deixamos a braba ali E é isso aí galera Porto de galinhas Bom turístico Vamos lá Vamos lá Com a paraba E é isso aí Daqui eu vou Terminar daquilo que tem que fazer Desfrutar Desfrutar Vou meter o pé pra No linda Finalizar aí o vídeo E vamos pegar as coisas ali Vão galera Vão galera Vão Aí rapaziada A seta Saindo aqui Diretamente do Porto de galinhas agora é 17 e 23 cara e tipo atrasadão a barbata inteira fazer uma gambiarra para ver se ela vai aí ó tem que colocar fazendo essas gambiarra aí que ela tá saindo pessoal eu tenho que trocar isso aqui ela quebrou na hora que ela caiu e o cordãozinho ajuda porque ela tava caída quando eu cheguei aqui cara e tipo preocupante né o alforges aí eu tinha colocado uma cordinha e aí eu tirei mas pensei que não tinha necessidade e é isso já tem que fazer a manutenção zinha nela antes de sair e agora eu tô indo lá para o meu amigo isaac tá dando 73 km uma hora e meia cara vai chegar lá br101 bora lá então adios porto de galinhas tomara que eu não tenha imprevistos nada se deus quiser deus vai me deixar lá com tranquilidade em meu destino sossegado bem e a mulher tava falando que ia chover galera então é marcha né ontem então tava na barraca tava dormindo outro de pedras acho que era uma meia-noite galera meia-noite uma hora da manhã tava chovendo galera você acredita chovendo mano chovendo forte pra caramba ainda bem galera que a barraca que eu tô é impermeável entendeu então é isso então tá piscando tá piscando a parte play é bonito o ponto de galinhas é bonito legal pena que eu cheguei quatro horas cerca de quatro horas da tarde cheguei aqui o sol já tinha indo embora tinha ido embora e é isso galera tá sendo muito bom passeio a viagem agora vou apagar do meu amigo isaac e acampar lá e é isso acampar não me hospedar né vamos pra agora olinda e é isso vou ficar acho que um dia ou dois ali pra descansar galera beleza galera é isso aí então Deus abençoe a todos boa noite rapaziada 18 e 12 aqui o nascer do sol é bem cedo cara e se põe cedo né lógico e estamos indo pra olinda eu e a braba olinda praia pernambuco passamos pela praia de porto de galinhas né super recomendada pelos turistas aí aqui atualmente aqui eu tô na br101 me falaram que não tinha que pagar mais pedágio paguei o pedágio aí ó perguntei pra três pessoas cara nossa falou não mas pra cima não paga mais pedágio não tá vendo não é bom confiar totalmente nas pessoas e eu tava sem grana cara eu ia passar no 24 horas pra sacar dinheiro acabou o dinheiro falei pra mulher dá pra passar no cartão ela falou é dá não aí eu revirei a pochetezinha aqui aí achei três e pouco vai virar no poço nessa velocidade sai daí ô zé eu tô aqui na moralzinha porque é o seguinte pessoal o capacete aqui tá embaçado tirei até um pouquinho aqui pra ver melhor a viseira né não ia me descer no pau aí não tô conseguindo enxergar nada mano eu não vou descer pra lavar lavar aí não vamos embora você tem já tá tarde já mesmo bora tô por aqui assim ó certo e também tô sem roupa de proteção também tô só com shorts e uma camiseta não tá frio não viu tá tá de boa tá morno tá tranquilo cara nossa tá uma brisa excelente de boa de boa de boa acho que é difícil né o nordeste passar frio aqui né cara bom depende gente tem lugar que é drago né igual o ileus né quando é frio é frio é no nordestão é pessoal depois que eu terminar aqui o que tem que fazer aí eu vou direto pra pipas pra rio grande do norte aí para o depois eu tiro umas fotos de natal né uma passadinha por lá aí depois eu sigo meu rumo pra fortaleza né pega umas ondas lá umas praias tira umas fotos gericoapara finaliza em barreirinhas em lençóis baranhão cara mais cedo ali sai do pedágio aí um cara terceirizado é que fornece serviço terceirizado ele pega para bem na minha frente na curva cara que era pra ir direto pra ir né pra seguir aí o caminhão tava atrás de mim cara e tipo assim eu ia passar ia bater na traseira dele aí eu virei buzinei buzinei deu umas buzinadas pra dar um puxão de orelha nele pedir desculpa e seguir o seu caminho aí em seguida o caminhão também quando eu buzinei o caminhão também buzinou que ia passar por cima de mim né porque tava tipo assim ó nessa velocidade aí cara cinquenta por aí sessenta né ainda bem que evitamos aí uma tragédia não sei que porra que o cara fez ali parou com a porra do carro não sei se ele entrou errado mas é isso aí é observações diárias vamos tomar cuidado aí que essas BR que essas BR é muito louca ô linda estamos chegando 29km só pra registrar aí João Pessoa Recife Centro e é aqui galera ó eu tô aqui eu tô bem aqui ó bem na direita mesmo do motorista qualquer coisa se acontecer alguma coisa eu jogo um acostamento e vai embora tá moralzinho pá de boa olhando o retrovisor tá escuro tô sem roupa de proteção tô cansado também com sono o que mais tem pra falar fazer a manutenção na braba tentar trocar o a seta do lado esquerdo que tá soltando que a braba tinha caído lá no ponto de pedras tinha caído pessoal a braba caiu ô braba você caiu mano aí é foda né e o dono também é foda né não coloca um pedaço não coloca um pedaço de madeira nada pra calçar pô aí depois joguei né um calçado lá uma madeira aí foi de boa tá pedindo pra virar a esquerda aqui vamos virar a esquerda né a passagem aqui olha que vista linda maravilhosa pessoal vou cortar o caminhãozinho aqui porque amei devagar ó os vento dá uma melhorada viu pessoal quando chega aqui em Pernambuco tipo sentido olinda já dá uma melhorada hein não é tão forte assim igual de Aracaju vindo de tipo assim de feira de Santana não é Salvador passa em Aracaju aí Alagoas né é Sergipe Alagoas aí pega um pedacinho antes do pedágio pra vir pra Recife aí melhor aí fica bom fica muito bom mesmo cara o vento excelente e é isso aí vamos ficando por aqui olha rapaziada bom dia onze e dezessete atrasadíssimo pra chegar em Rio Grande do Norte em Pimpas ao Isaac isso eu eu vai pela BR só em frente em frente em frente gente obrigado por ter me recebido estamos aqui em Olinda do lado do lado de Recife meu parceirão aqui ó Deus abençoe tiu 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 tamo junto valeu querido Deus abençoe aí a todos valeu dá um beijão na Lúcia pode deixar e assim que chegar lá acampada você já me dá um poste tá bom quando chegar eu aviso tá é isso aí rapaziada saindo aqui diretamente de Olinda Pernambuco do lado de Recife galera passamos uma feirinha ali pra comprar rapadura tomar uma água de coco que é de lei né aqui faz um calor tremendo pessoal e olha que não tá nem daquele jeito mas é isso aí mas é isso aí rapaziada fiquei aí parceiro natal top hein família top me recebeu aí a irmã do Isaac amigo meu que mora em São Paulo moto revisada tudo no jeito gasolina tem peguei dinheiro tava faltando é dá mais ou menos umas quatro horas quatro horas quatro horas e pouquinho pra chegar no Rio Grande do Norte eu vou me hospedar ali no no camping perto da praia de de Pipa vou me acampar ali aí eu vou pras praia fico um pouco descanso e é isso tô com a perna doendo ainda não sei que aconteceu com a minha perna não sei na onde que bati mas tá de boa tá dá pra ir né nadar 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 100% não dá correr não dá rapaz se eu te falar que eu quase atropelei o cavalo ou ou ele quase atropelou né mas de boa ocorreu tudo bem até aqui graças a Deus e vamos simbora galera vamos se mandar aí vou meter o pé tamo junto